Eu sou Marco Bruno e a gente está mais uma vez aqui ao vivo na twitch.tv barra Marco Bruno Deve gravando um vídeo de explicação aqui que a gente decidiu na hora e esse decidiu na hora foi muito bom o que a gente vai fazer a partir de agora todos os itens lá do livro Eloquente JavaScript que está em português, em inglês, em vários idiomas e a galera da BrasilJS fez ali pra gente na versão português então a gente vai começar ali pelo primeiro capítulo que eu vou explicar pra vocês aí agora do meu jeito o que é o quase-tipos do GJS a gente chamou de quase-tipos porque tem tipo, não tem tipo, não quero essa discussão essa discussão eu nem vou entrar que eu já fiquei até sem ar aqui né vou deixar sem essa discussão mesmo a gente vai só passar pelos seis tipos-bases ali tem o Big Décimo que eu não vou passar fica pra você ver aí pela MDN e tudo mais mas vou passar o conhecimento que eu puder aqui na humildade pra você beleza? é ao vivo, o chat tá aqui do lado se quiser colar um dia aí na Twitch, fica à vontade então partiu aí então beleza o que a gente vai fazer aqui né tem esse livro maravilhoso que tá lá no GitHub da BrasilJS o link não vai estar na descrição aqui pra você porque eu não vou lembrar de colocar então desculpa, eu sou um péssimo youtuber mas se você colar aí na Twitch tô colocando ali pro pessoal agora no chat o pessoal aqui na Twitch já teram, beleza? eu vou esquecer mesmo mas é isso aqui que a gente vai falar a gente vai falar sobre valores né se pegar o primeiro capítulo ele fala sobre valores, tipos e operadores a gente vai falar sobre valores de forma direta e tipos né bem de forma direta legal? então a gente vai falar sobre os seis tipos que eu vou mostrar aí no código na prática que é o number que tá aqui o aritmética não é números especiais também não string operadores na hora de nome não é valores booleanos deixa eu ver aqui não também não também conversão de tipo automático também não e cadê todos os tipos? eu perdi todos os tipos acho que tem aqui na parte da descrição pra eu te passar quais são os seis deixa eu achar que eu tinha achado aqui no momento da descrição aqui os tipos não é possível deve ter nesse texto aqui seis tipos aqui achei são números, string, booleanos, objetos, funções e valores indefinidos é isso que a gente vai discutir e eu vou te mostrar como você chega nesses valores aqui beleza? por incrível que pareça eu quero mostrar o primeiro valor um número depois eu quero mostrar o valor indefinido na verdade pode me parecer o segundo item vem em mim, bebe vem em mim, obrigado obrigado Felipe bom, Tônia, obrigado pelo sub então vamos lá passar pelo primeiro tipo aí que é o número e depois a gente vai passar por valores indefinidos se eu não lembrar eu volto aqui então eu vou chegar aqui no meu Windows Terminal meu saudoso Windows Terminal aqui no terminal da NASA só que não tanto da NASA assim né que a galera que programando Windows não é tão nazeira deixa eu puxar pro lado aqui top e deixa eu pegar aqui ih, esqueci meu papelãozinho deixa eu colocar o papelãozinho aqui na câmera pra eu não colocar o código atrás da câmera cd.github e aqui dentro do github eu vou criar aqui um mkdir e vou criar aqui coisas coisas javascript vou chamar essa série de coisas javascript melhor vou chamar essa série assim o primeiro vídeo aí da série mkdir pare de chutar javascript pronto é, o pessoal gosta bastante da série aí pare de chutar eu só vou mover ela né o lugar certo ali que era dentro da pasta de github eu vacilei pronto já movi então cd.github para de chutar javascript aí fica bonitinho que a gente gosta dessas séries aí e aqui dentro eu vou escutar o mkdir e vou criar aí agora valores valores não é tipos pra gente trocar uma ideia sobre tipos certo é isso aí né tipos não tem mais o que falar cd.tipos e aí dentro dessa pasta assim a gente começa aí o nosso rolê top vou dar um code espaço ponto é o ponto é de pasta recorrente ele já abre o meu visual visual studio code dentro da pasta ativos ó do nosso projeto eu vou criar aqui dentro uma index.js na felicidade vamos ver se criou falou que hoje não deixa eu tentar mais uma vez a outra foi sim só foi um delayzinho aí eu fui muito acelerado meu visual studio code já tava vindo com uns 500 plugins que tem pra startar aqui deixa eu fechar minha steam aqui na malandragem né porque senão eu vou ficar na tentação de jogar um csgo passou a tentação e agora vamos lá né vou fechar esse arquivo a gente não quer deixa eu fechar esse arquivo vou ver para a lixeira não deu bom não não deixou não agora eu acho que ele deixa agora deixou e vamos começar a escrever as coisas aqui eu não vou ensinar você a instalar um node nem um navegador nem nada assim eu já vou explicar aqui basicamente os tipos né a gente acabou de falar de número número o que que é a gente tem um número número assim ó é um number infelizmente o javascript a gente tem tantas variações como tem outra linguagem como tem float double float por aí vai né mas tem uma versão nova a versão nova javascript tem um big decimal você pode dar uma olhada lá na mdn então se você quiser olhar aqui na mdn se você procurar assim ó esse eu não vou explicar mas você pode olhar aqui na mdn mdn types javascript se você der um enter aí ó na felicidade você vai clicar aqui e você vai conseguir ver alguns tipos que tem ó tá vendo ó tem aqui eu jurava que tinha o big decimal agora não tem mais não né big decimal eu confundi né big int tô acostumado com outras linguagens aí né então tá aqui o big int pra você dar uma pesquisada repara que tem bastante conteúdo sobre esse assunto né pra você pesquisar que ele manda aqui pra wikipedia pra você ver sobre o que que é é bem tranquilo de ler bem tranquilo pra você estudar aí bem de boa aqui né então pode ficar tranquilo pra você estudar mas fora isso fora essa variação nova aí que eu acho que é nova a gente também tem a representação de números com ponto flutuante no javascript só que você chama tudo isso na verdade esses dois aqui você chama de number né não tem jeito você chama de number mesmo tem até umas coisas bizarras que também representam ou são representados como number como por exemplo infinity né a infinity eu acho que se escreve infinity assim infinity com um e também é um valor infinito sabe e tá lá mas aí você fala assim pra que que você usa isso então eu nunca usei então eu não sei uma utilidade útil pra isso eu desculpa tem que perguntar pra quem já usou aí se alguém já usou por favor coloca nos comentários aí eu vim contar pra gente aqui na tweet que a gente quer realmente saber beleza sem zoeira mas eu nunca usei nunca usei mesmo esse rolê mas tudo isso é representado como número como que a gente pode verificar que isso é um número mesmo né a gente pode dar um console aqui a gente pode vir dar um console log abre parênteses preste parênteses e eu vou escrever aqui um type of e aí isso vai falar qual que é o tipo de fato se aparecer number significa que eu tô certo beleza vamos fazer assim ó só pra gente ter certeza antes aqui eu vou botar um 10 pra no console aparecer o 10 é isso ó e vamos fazer a mesma coisa aqui ó com o nosso esquema aqui que tem um ponto flutuante né vou passar uma vírgula type of 10.2 e é isso né isso é o suficiente vou dar um crase e vou rodar aqui esse arquivo ó então vou dar um node index.js ó lá rodou e os dois são numbers olha que interessante realmente estava certo não estou mentindo pra você será que o infinity também é um number? eu não tenho certeza disso porque eu não usei ele direito mas eu já li que é então eu considerei que sim então como eu não tenho certeza vamos assim ó ó infinite ó lá vamos ver se vai ele é undefined ele não existe putz eu jurava que existia eu jurava que tinha deixa eu ver se ele fala alguma coisa de infinite aqui não é possível toda literatura fala de infinite eu só nunca sei pra que serve mas fala é infinite com y estou viajando ó tá vendo fugir da escola de inglês das aulas de inglês ó lá também é um número tá vendo não estava errado mas eu nunca usei mesmo beleza só de verdade de true eu nunca usei esse rolê mas vocês podem usar aqui na felicidade caso um dia precise então a gente passou pelo primeiro né a gente acabou vendo o segundo sem querer eu joguei um infinite e aqui ó com e e quando eu salvei e rodei ó que é o segundo que eu quero ver o number é isso beleza você pode fazer operação matemática somar substrair é aquela bagulha que a gente chama de aritmética matemática você pode fazer beleza então por exemplo o número só pra deixar claro né você pode multiplicar multiplicar assim você pode também aí subtrair como é que a gente faz pra subtrair né pra subtrair a gente faz 10 menos né não tem muita novidade mesmo aqui quando a gente faz pra somar pra somar é pra somar você faz com aquele sinal igual do mais pra dividir você faz com um sinal diferente é igual multiplicação talvez você não conheça mas não tem problema tipo 10 dividido por 10 e quase sempre dá 1 beleza então todas essas operações funcionam também tem a operação de mod você por exemplo faz um console log onde você faz 10 dividido por 10 que na verdade você não faz uma divisão você faz um mod que é com porcentagem e como não tem resto ele vai dar um V0 aqui se tiver um resto se você falar assim putz com 4 né 4 vezes 2 sobra 2 então quase sempre vai dar um mod de 2 então tipo tem todas essas operações tem bastante operação pra você brincar e se divertir né legal tem até operação aqui que eu não comentei mas são as operações básicas que dá pra você fazer fechou então tem muita muita coisa mesmo mas repara que o básico da matemática você consegue se virar aí pra fazer continhas básicas que é normalmente que a gente faz no nosso dia a dia como desenvolvedor a não ser que você esteja fazendo realmente o algoritmo que vai lançar o foguete da NASA alguma coisa parecida aí né top então é isso de número bora pra próxima o que é a próxima é o undefined o undefined que a gente tinha feito aqui acho que era undefined né que eu ia falar certo deixa eu ver aqui no livrinho maroto olha esse livro leiam né leiam porque é importante não é zoeira não cadê os 6 aqui é isso mesmo é undefined valores indefinidos então aqui a gente vai falar do undefined certo aí nós fomos undefined e como que é o undefined o undefined a gente tem várias formas de ver esse valor a primeira forma é quando a gente passa uma operação que não existe como eu tinha escrito infinity com y né pra ver feito esse console log aqui uma coisa que não existia não foi definida né e aí tem uma malandragem né por que que não deu um erro que você vai falar mas já era pra dar um erro né tá escrito errado infinity é pra dar um erro por que que não era pra dar um erro por que que não deu e você vai ficar nessa pergunta infinita não dá um erro por que nesse momento é criado uma variável com um valor indefinido por que pra criar a variável em javascript você só faz assim ó você pode fazer só assim você pode só dar um nome pra ela então você criou uma variável com um valor indefinido isso acontece de fato beleza eu não vou explicar isso vou deixar pra outro vídeo que é o efeito de âncora de içar você tá içando uma variável beleza mesmo se você definisse um valor embaixo ainda assim ia ser um valor undefined então undefined é normalmente quando a gente não atribui nada quando o valor tá indefinido então toma muito cuidado undefined ele conversa muito com a gente quando a gente tá divulgando o nosso código se por exemplo você tiver uma variável você vai lá cria uma constante né e você cria aqui o valor como nome ou pessoa aí a gente vai falar de um outro tipo já que mais pra frente né que é o objeto aí você tá fazendo objeto e você não declarou nada dentro desse objeto mas você chega aqui e faz assim ó pessoa.name teoricamente toda pessoa tinha que ter um nome mas eu não declarei né um nome pra essa pessoa infelizmente eu não defini e isso daqui vai retornar undefined pra gente quer ver vamos ver se vai retornar só pra gente comprovar mesmo que é bom que eu passe vergonha ao vivo pessoa.name teoricamente deveria retornar aqui na minha cabeça ó undefined tá vendo retornou aqui ó undefined perfeitamente esse undefined que acabou de retornar diz muita coisa sobre o nosso código muito porque como isso daqui não é um erro né em java seria um erro se você não tivesse declarado né uma propriedade seria um bug beleza aí apareceu um alert na sua cara e apareceu sei lá qualquer coisa pegando fogo em javascript não pega fogo e isso acaba sendo um problema pra quem vem de outras linguagens e fala nossa é difícil de codar nisso é meio sem defesa e é meio sem defesa nesse sentido sim beleza então você tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento viu undefined provavelmente está usando alguma coisa que não foi atribuído naquele momento ali dinamicamente não foi atribuído te dá poder mas te dá um pouquinho isso tem que tomar muito cuidado essa é uma forma mais clássica que eu vejo a galera tomando undefined criando um objeto e esse objeto sem valor e agora a gente entra em mais um o objeto que a gente acabou de criar uma forma simples de criar o objeto existe dois tipos de objetos mesmo esse objeto assim que é o objeto felizão ou um objeto que você pode criar com uma função que a gente já pode falar de outro tipo que é a function então a gente vem aqui a function o nome de uma função por exemplo getName muito comum a gente gerar esses getNames para pegar o nome de alguém e aí eu poderia retornar aqui meu nome então por exemplo Marco repara que eu não estou aqui para explicar a função só o tipo então eu não vou entrar em detalhes da função eu posso fazer um vídeo explicando só a função parâmetro atributo passando tudo tudo o que vocês quiserem mas isso daqui é uma function teria que retornar um tipo function não escreve uma expectativa alta sobre esse vídeo é introdutório então console.log e a gente passa aqui o nosso getName e vamos ver se isso daqui realmente é uma function deixa eu passar assim e para a gente descobrir a gente tem que colocar aqui o type of e é isso vamos ver se vai funcionar aqui vou rodar de novo olha lá ele retorna uma function então a gente viu ali que tem o tipo que é uma função o tipo que é o undefined e o tipo que é o number agora vamos falar do object como que a gente consegue retornar um objeto então a gente também consegue retornar um object vamos ver se a pessoa aqui que a gente acabou de usar aqui em cima ela retorna um object vou colocar aqui para baixo o nosso object vamos ver se ela vai conseguir retornar esse object então console.log e a gente passa aqui o pessoa vamos ver se isso retorna um objeto para a gente tem que retornar um tipo object caso exista esse tipo aí feliz da vida ah cadê aqui pessoa ah pessoa eu declarei duas vezes está vendo dentro de uma constante acabei vacilando vou escrever aqui pessoa 1 só para deixar certinho deixa eu rodar novamente o que ele está reclamando agora que pessoa aqui não existia porque eu não usei pessoa 1 me perdoe deixa eu colocar a pessoa 1 aqui também só para deixar bonito o nosso código agora sim agora eu posso rodar aqui na felicidade vou dar um clear aqui no terminal e rodar novamente olha lá retornou um object beleza então esse object aí já está feliz da vida ali é um objeto tem outras formas de fazer objeto pode ser por dentro de uma função você criar um objeto usando o new eu não vou entrar nesses detalhes por enquanto só estou mostrando o tipo que tem dentro os tipos importantes que é importante você conhecer nesse começo beleza de javascript os tipos que a gente pode atribuir para coisas e repara que não é igual em java que você tem que vir aqui na frente e falar o tipo ou em outras linguagens que você passa o dois pontos o tipo tem várias formas de passar isso daí aqui é tudo dinâmico os tipos são dinâmicos mesmo quer ir mais a fundo vai ler o livro larga a mão de ser preguiçoso e lê o livro que é importante beleza lê o livro no current javascript é muito legal é top é feliz estou te passando uma pequena introdução então vamos ver aqui o que mais que a gente tem beleza então a gente tem esse número ah faltou string boolean só faltou esses dois string a gente acabou usando aqui várias vezes que é essa estrutura aqui essa estrutura é string então vamos nessa da string então vamos ver o que é string string eu vou criar uma constante aqui uma constante não vou de console mesmo console.log eu vou colocar um texto aqui é texto e aí eu vou verificar se o texto é uma string mas beleza toda string ela fica entre aspas duplas ou simples ou crase tem três variações aí de você como fazer texto beleza então tem essas formas faltou o of aqui agora sim e pronto a gente tem as três as três formas não essa é a primeira forma ou a forma com aspas simples tudo que eu escrevo como aspas simples no meu código ele troca automaticamente para aspas duplas porque eu prefiro eu acho o visual mais interessante então é o jeito que eu gosto de ler o meu código e ele já troca para mim mas apesar que eu prefiro escrever com aspas simples porque é mais fácil de escrever então como eu gosto de uma coisa ou outra eu deixo um robô me ajudar aí então salvei volto ali no navegador aqui embaixo mesmo olha lá que interessante o texto é uma string então string é texto ao fim das contas é isso por que a gente chama de string porque é inglês e além disso junto com por ser uma string você ganha vários métodos da mesma forma que junto por ser um number você ganha vários métodos você não sabe o que é método não tem problema a gente explica nos vídeos mais para sempre porque é métodos e tudo mais mas é importante você saber que cada tipo de dado é representado com um tipo né a gente tem vários tipos de dado aí apesar de não ter tantos igual Java e C Sharp e outras linguagens fortemente tipadas então essa é a estrutura o que mais que a gente tem fora o number fora o object fora o function fora o undefined fora o number faltou o boolean então vamos de boolean aqui esse daqui a gente usa bastante né o boolean a gente tá na felicidade acho que boolean é com dois L's né boolean com dois L's colocar um boolean colocar entre strings aqui para a gente conseguir ver entre aspas né para representar uma string colocar aqui um type of e console.log abre e fecha parênteses a gente põe aqui o false ó vamos ver agora se vai e passa aqui também o type of e aqui é o false pronto essa é a estrutura vamos ver se vai funcionar né vamos rodar aqui o nosso terminal e vamos ver se foi foi ó tá vendo os dois se tornam booleans né porque que tem vários tipos o número dependendo da circunstância que você usa ele também é um boolean ele é convertido dinamicamente lembra que as conversões são dinâmicas aqui no javascript a gente não vai entrar a fundo nesse vídeo mas é isso que eu queria mostrar para você os tipos esses são os tipos básicos tem outros tipos também não deixa de olhar todos os tipos lá na mdn aqui ó o link não vai estar para você ir na descrição porque provavelmente eu vou esquecer de novo mas só procurar no google vai ter um linkzinho realmente aí para você procurar na felicidade e aqui tem todos os tipos mesmo ó tem os tipos primitivos que é o quase todos que a gente comentou e tem o tipo null o object com o maiúsculo um pouco diferente aí do object que a gente acabou de fazer tem alguns métodos e tudo mais tem o array que é uma variação do object então tem muita coisa para você estudar mesmo legal mas no começo isso é uma boa estrutura que muita gente acaba não pegando tem um symbol ali também não comentei beleza eu comentei dos mais usados e os que a gente mais vê assim quando a gente está codando são esses seis essa é a base aí para a gente começar a programar com javascript beleza fica o convite aí para você deixa eu deixar aqui na tela cheia na felicidade fica o convite para você aparecer na twitch.tv barra marco brundev para tirar suas dúvidas ao vivo então você aparece troca uma ideia comigo vá lá aí com a galera se eu não souber te ajudar alguém vai saber e é isso esse é o senso de comunidade muito obrigado por esse vídeo valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.